Então os concursos dos Correios 2024 está tudo certo, está com um bom caminho andado, editais para analista e agente, vai sair ali para setembro, pertinho ali do edital também que está para sair do BNDES, tem um excelente concurso também, então no final do ano vamos ter diversos editais conforme de praxe, tem muitos editais midiáticos que costumam sair no final do ano, então gente, aqui o cronograma de novos editais prevê convocação de aprovados até dezembro deste ano, aqui fala isso, mas se tudo ocorrer bem, é um concurso que vai parar o país, é um concurso que vai arrastar multidões, então você já tem que estar estudando para ontem, ainda mais você que nunca fez concurso na vida, então vai ter um concurso de Correios, serão aí três editais, sabe-se que os editais para os carros de analista e agente serão publicados até setembro, eu acredito que até setembro ali sai, a empresa brasileira de Correios e Telegrafos está em fase de definição de banca, as bancas interessadas têm até o dia 7 de maio para enviar as propostas, de acordo com o cronograma divulgado pelos Correios, a contratação da banca para os carros de analista e agente será feita por dispensa de licitação até agosto, o edital do concurso para as áreas de saúde e segurança do trabalho já possui banca definida, além disso, os Correios confirmaram que o concurso para carreira de analista contemplará os carros de advogado, analista de sistemas, alotei, assistente social e engenheiro, as remunerações podem chegar a mais de R$ 25 mil no topo da carreira, então quem visa seguir carreira nos Correios vai estar tirando aí mais de R$ 25 mil. Top demais, fora os inúmeros benefícios e fora os reajustes que podem acontecer ao longo do tempo nesse valor. Já deu início aos seus estudos? Então, eu espero que você já tenha começado, pessoal, porque vai ser disputado esse concurso, porque é midiático, pessoal, é midiático. Ó, saúde e segurança do trabalho, banca definida, analista e agente, as bancas estão fazendo as tratativas, e se tudo ocorrer bem, conforme eu falei, em setembro teremos o edital. Então, um dos cargos que vai atrair multidões é o agente dos Correios. Agente dos Correios ali, variando de R$ 2.429 a R$ 6.190. Tem técnico dos Correios também, aí tem aqui as categorias Júnior, Pleno e Sênior, que é conforme a progressão da carreira, especialista dos Correios, de R$ 8.000 a R$ 11.000. Analista dos Correios também, que tem aqui, ó, Júnior, Pleno e Sênior, tem aqui as categorias, né? Tem saúde e segurança do trabalho, pessoal, é um concurso que vale a pena. Aí é que a saúde e segurança do trabalho tem auxílio de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança, médico do trabalho, então vai ter oportunidade para todos. Fora os benefícios, tem os benefícios também, pessoal, tem aqui auxílio para dependentes com deficiência, reembolso de creche, reembolso do babá, vale refeição, alimentação, está interessante também, vale transporte, plano de saúde, adicional de atividade de distribuição ou coleta externa, adicional de atendimento em guichê, em agência dos Correios, top, hein? Então, em 2021, os Correios pagaram participação nos lucros e resultado, top, hein, pessoal, top. Bom, é o que eu tenho para dizer para você, que visa fazer o concurso dos Correios, vai participando de outras provas, vai também estudando através de materiais, muito isso, a gente vê que tem apostilas, né, já sendo divulgadas, para você estudar pré-edital, para você ter um norte. Inclusive, temos aqui também a apostila para você estudar pré-edital, Correios, link na descrição nos comentários, é só pegar o seu. Fazer muitas questões, formar sua base de conhecimento, português, informática, matemática de ensino lógico também, estude. E se atentar também aos requisitos, cai dentro, pessoal, vale muito a pena. Ó, sigilo total, ninguém precisa saber que você vai fazer o concurso dos Correios. E vambora, pessoal, vamos com tudo, tá bom? É isso, a gente vai se falando aí sobre o concurso dos Correios, deixe seu like e seus comentários, fui!